Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje temos as dicas da Agenda Cultural e vamos falar de artes visuais e também de música. Nós vamos conversar com Gerson Conrad, ele que é integrante do Grupo Secos e Molhados e é convidado para o show de hoje da Banda El Rey. E começamos falando de um projeto que traz diferentes atrações no mês de julho na Biblioteca do Cicrede, aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com o gerente de educação corporativa do Cicrede, Marcos Schwingel, e também com a produtora e jornalista, Dedé Ribeiro, sobre a Quarta Cultural. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui no Estação Cultura, em especial, Marcos, para falar de uma agenda todas as quartas-feiras, sempre a uma da tarde, em um espaço do Cicrede, lá na Zona Norte, na CIS Brasil. A Zona Norte é uma zona, às vezes, um pouco carente de uma programação regular na área da cultura, as coisas ficam mais concentradas aqui no centro de Porto Alegre, e eu acho bacana que tem essa possibilidade de se espalhar pela cidade. É, exatamente. Ali onde a gente fica, no Cicrede mesmo, na Zona Norte, a fundação, na verdade, ela já começou há um bom tempo, já fazem desde 2006 que a gente atua com a questão cultural. Mas a gente sempre tinha essa necessidade de abrir isso para a comunidade, ou seja, agora com esse projeto, em parceria com o Ministério da Cultura, abrindo para a comunidade, criando a Quarta Cultural, começa um espaço novo, de regular, efetivamente, para a gente conseguir trazer o pessoal para mais próximo da cultura. Essa é a proposta. Dedé, como é que foi formatado esse projeto? São atrações em várias áreas. Sim, a Fundação Cicrede tem essa preocupação de fazer uma coisa sempre com excelência, com transparência. Então, eles nos encomendaram uma formatação de projeto que contemplasse tudo isso. Claro que a gente fez um estudo do que seria viável pela estrutura. A biblioteca é um espaço, não é um espaço enorme. A biblioteca é o local onde ocorrem essas atrações. E ela tem um, como é que a gente pode dizer, uma varanda, não é? É, um espaço interno e externo, vamos dizer assim. E ela tem uma varanda muito bonitinha, que a gente montou um palco, e tem bancos, um lugar de lazer, não é? Então, todas as pessoas sentam, elas passeiam, às vezes o espetáculo ocorre fora e às vezes dentro do espaço da biblioteca. E um horário alternativo também, não é? Uma da tarde. Isso. E daí se pensou justamente em fazer uma exposição por mês, tendo, numa das quartas-feiras, um bate-papo com o artista que vai, que expõe, e uma vez por mês música, e duas vezes por mês projetos literários mesmo. Então, entra sarau, entra... E o interessante também é que a gente tentou pegar todos os públicos. Na própria biblioteca a gente criou um espaço até para as crianças. Então, assim, pegando atividades, desde criança até pessoal da terceira idade, enfim, para a gente pegar todos os públicos. E no próprio Cicred, hoje a gente tem ali naquela estrutura 1.600 pessoas trabalhando. Então, é um espaço que está bem movimentado, e de certa forma isso ajuda a movimentar a própria comunidade. E esse projeto, ele começou quanto? O Quarta Cultural? O Quarta Cultural, na verdade, a gente está com ele... Ele foi lançado dia 23 de junho desse ano, nessa parceria. A nossa ideia é continuar ele eternamente. Claro que esse projeto com o Ministério da Cultura tem um prazo de um ano, mas a nossa ideia é continuar. Nesse primeiro momento, inclusive, privilegiando artistas aqui de Porto Alegre, artistas locais, e a ideia nossa, futura, é ainda abrir isso para o Estado e para outros estados. Quer dizer, trazer artistas de outras localidades para vir fazer suas apresentações aqui em Porto Alegre. E como é que é feita essa seleção dos projetos, dos espetáculos e também de quem participa do Quarta Cultural? É um edital público, então a gente publicou o edital e deixou aberto durante um mês, as pessoas se inscrevem. Daí, depois, tem uma seleção com uma pessoa com um bom currículo na área, em cada uma das áreas. E essa pessoa também da seleção, ela muda a cada semestre. Então, são editais semestrais públicos e as pessoas se inscrevem. E, então, a partir daí é escolhido se acertam as datas e fecha a programação. Então, a gente está com uma programação que vai até outubro, até o final de outubro, início de novembro. E depois, vamos já divulgar o restante. Estamos acertando ali com... é um quebra-cabeça com as datas. Também porque envolve pessoas, é sempre na quarta-feira, mas, às vezes, o artista pode se programar para uma data determinada e, daqui a pouco, naquela data, ele não pode. Não pode, é, está viajando, isso ou aquilo. E a gente teve inscrições de pessoas muito conhecidas na cidade, que se interessaram por esse novo público. Então, é uma programação bem bacana, bem forte mesmo, assim, sabe? Não é uma coisa... veio gente conhecida e a gente está tendo uma repercussão muito legal. O pessoal está indo aos poucos, né? Pois é. Como é que foram esses primeiros dias, as primeiras quartas, né, que aconteceram lá nesse crédito? Como é que foi esse retorno do público? Quem passou por lá? Esse foi um desafio, né? Quer dizer, quando a gente começou com essa ideia de cultura, de levar isso, né? A gente começou com peças de teatro, né? Então, a primeira foi uma peça de teatro, percorreu aí 100 cidades do Brasil, né? Uma caravana, levando teatro mesmo para as pessoas. E aí começou a cultura interna, que esse foi o primeiro trabalho, né? Quer dizer, a gente começar a mostrar para a nossa diretoria, para os nossos colaboradores, a importância da cultura e de a gente levar. Embora a gente trabalhe com valores do cooperativismo, como diálogo, o empreendedorismo, o respeito à diversidade, que isso está por trás de toda essa questão cultural, né? Que valor é aquilo que a gente acredita e não muda. Então, quer dizer, tentando construir isso nas pessoas, é que a gente está indo aos poucos. Quando a gente abriu o espaço cultural mesmo, desde o primeiro dia, dia 23 de junho, foi muito movimentado. Principalmente nesse horário alternativo, como a gente disse, horário do almoço. Então, assim, a procura está muito grande, a sugestão está bastante grande, a gente criou um espaço para massagem, um espaço com um cafezinho gostoso, enfim. Então, as pessoas estão aproveitando mesmo. E a própria biblioteca que fica ali, que até então a gente não abria ela para a comunidade. A gente está com um número muito grande de acesso, de procura, de todas as partes do Brasil, que a gente manda esses livros sem problema nenhum, quanto pela comunidade dali. E essa semana até, recentemente, ali na Zona Norte, como a gente comentou, ali tem um reduto de muitas escolas infantis e de retiros, vamos dizer assim, de pessoas da terceira idade. E essas casas também vieram nos procurar para que essas pessoas também possam aproveitar o espaço cultural. Então, aos pouquinhos, a gente está aprendendo a lidar com a comunidade e implementando melhor esse espaço cultural. Entender, pega a tua cola aí, vamos falar de programação então. Amanhã é a quarta cultural, é dia de quarta cultural. Quem vai estar na quarta cultural de amanhã? Amanhã é a Gabriela Silva, que ela vai fazer um trabalho de leitura de poesias. A Gabriela, ela já é uma escritora premiada também. E ela vai fazer um trabalho de leitura de poesias de vários poetas, não só de trabalho dela. Além de uma conversa com ela, que é isso que eu acho que é o mais importante. Nas outras que a gente teve, as pessoas ficavam mais interessadas em saber como escrever, como contar, como é contar ou ler poesias. Isso que é bacana. É, é legal, né? E é muito próximo, as pessoas ficam muito próximas do artista. É gostoso ter esse retorno do processo de criação, que interessa para todo mundo. Bacana. Na outra quarta-feira? Na outra quarta é a Magra do Bonfa, o JH, como o Freud explica, com música. Eles vão fazer um lançamento do CD da Magra do Bonfa, quer dizer, Risadas Garantidas lá, né? E depois, no dia 23 de julho. No dia 23 tem a abertura de uma exposição nova, que é de pinturas muito bonita, que chama As Lavadeiras. São desenhos do Antônio Sobral. E finalizando o mês de julho, no dia 30, é um outro evento literário, né? É um evento literário, que daí é um... São leituras dramáticas de pequenas histórias. Esse aqui é até engraçado, porque tem até um texto meu aqui no meio da leitura dramática, mas eu não fiz nada. Foi a Câmara do Livro que escolheu. A Câmara do Livro, nossa parceira nesse projeto aqui, né? Ele tem o projeto, eu tenho o apoio da Câmara do Livro e eles, então, escolheram tudo. A parte, é isso aí. E vão ler meu texto, mas não teve, né? A parte, não teve. Que bom. Legal. Dedé, Max, brigadão pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que a Quarta Cultural acontece sempre a uma hora da tarde, lá na Biblioteca do Cicred, na Avenida CIS Brasil, 3940. E você pode acompanhar toda a programação através do site da Fundação. E tem música. E entrada franca, né? E entrada franca, isso é importante destacar. Isso aí. E tem também música e cinema na agenda cultural deste início de semana. Música Música O grupo Bideobaldi se apresenta amanhã no anfiteatro Pôr do Sol. A banda é atração da FIFA FanFest e faz o show a partir das 15 horas com entrada gratuita. A banda é atração da FIFA FanFest e faz o show a partir da FIFA FanFest e faz o show a partir da FIFA FanFest. O filme O Médico Alemão, de Lucia Puenzo. O longa é baseado na história real de uma família argentina que conviveu com o médico nazista Josef Mengele, refugiado na América do Sul após experimentos no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. A banda Roda Viva se apresenta no acidente acústico desta quinta-feira. Às 22 horas, o grupo executa canções de Chico Buarque. Música Curizada do Morro Esperança Antes do intervalo, mais uma dica. A banda Tenente Cascavel faz show nesta sexta-feira na Casa de Cultura Mari Quintana para celebrar o Dia do Rock. A apresentação conta com participações especiais como Júlio Reni e Frank Jorge. Fique agora com o clipe da música O Que Eu Preciso e nós já voltamos depois do intervalo. Música